Olá, meu nome é Mário Fialho, bem-vindos a mais uma aula do curso online Ciências Florais e a Cura da Alma. Na lição de hoje, na sétima aula, nós vamos estar estudando os florais para a insensibilidade às influências e ideias alheias. Então, o primeiro floral é o Agri Money. Esse floral é indicado para as pessoas que escondem os sentimentos negativos atrás de uma fachada de alegria. Para quem está sempre rindo por fora e chorando por dentro, para quem esconde os sentimentos, diz que está sempre tudo muito bem, tudo ótimo, mas por dentro as coisas não são sempre assim. Então, os sintomas principais desse floral, a gente tem aí o clown, palhaço, sempre sorrindo, mas para esconder os sentimentos. Então, a pessoa que mascara os sentimentos, reprime os sentimentos negativos, ou seja, ela tem dificuldade em entrar em contato com sentimentos negativos, pergunta para ela, e aí, está tudo bem? Ela está sempre dizendo sim, está tudo bem, embora as coisas possam, de fato, não ser assim. Na experiência clínica, isso é bem difícil. As pessoas que escondem, às vezes, de si mesmo, essas emoções negativas, dificilmente reconhecem seus problemas e usam, muitas vezes, drogas para fugir dos seus problemas. Então, essa experiência de alienação de si mesmo com o uso de drogas, são pessoas muito educadas, muito socialmente adaptadas, mas internamente escondem seus verdadeiros sentimentos. O próximo floral é o Centauri. Esse floral é indicado para as pessoas que têm vontade e a personalidade dominada por alguém ou algo, submisso à vontade dos outros. A pessoa que faz tudo para agradar o outro, a pessoa que tem o eixo, o centro da sua vida, localizado na outra pessoa, que orbita ao redor da outra pessoa, que está orientado aos desejos e vontades da outra pessoa. Então, essa pessoa submissa, é a famosa síndrome de gata borralheira, a pessoa que está sempre servindo, buscando fazer tudo para agradar os outros e que muitas vezes serve de bode expiatório dos outros. Isso demonstra uma falta de interesse no presente. As pessoas submissas e servis, elas não sabem dizer não. A pessoa que não consegue dizer não aos outros, não consegue impor limites ao seu território, às suas necessidades, às suas próprias vontades, ela está sempre tentando agradar os outros em busca do afeto dessas outras pessoas, mas isso nem sempre acontece. São as pessoas que têm medo de perder aquilo que não têm. Elas vivem lamentando o que passou, sem vontade própria e muito facilmente seguem gurus e querem que as pessoas digam para elas o que elas precisam fazer para resolver os problemas da sua vida. O próximo floral é o Walnuts, é um floral muito importante, é um floral para fases de mudanças e transição. É um floral indicado para as pessoas que têm dificuldade de se adaptar em períodos de transição e ou mudança, como a puberdade, a menopausa, o divórcio, a separação, a dentição das crianças, a transição do processo de amamentação para alimentação das crianças, o parto, todos os grandes processos de transformação e mudança da vida, inclusive a morte, esse floral é indicado. Os sintomas de Walnuts são fases de mudanças biológicas, puberdade, menopausa, não aceita bem as mudanças, pessoa que fica muito estressada, que não consegue, por exemplo, romper um relacionamento, que não consegue mudar um padrão de comportamento, embora ela queira, pessoas que querem parar de fumar, largar um vício, fazer um regime, promover mudanças na sua vida, e esse floral facilita esse processo. As pessoas que esmorecem com as pressões dos outros, que não conseguem manter a sua própria vontade na hora de promover mudanças, esse floral também é indicado, e as pessoas que estão presas a carmas, carmas é entendido, processos de aprisionamento existencial, carmas no sentido de um aprisionamento existencial, por exemplo, num relacionamento que a pessoa não consegue romper com aquele padrão de brigas, que está sendo intoxicante para os dois. Então, o próximo floral de hoje é o Holly, o Holly é um floral fantástico, um dos principais florais de Bach, ele cultiva sentimentos, na verdade, é um floral que cultiva sentimentos de amorosidade, mas é indicado para as pessoas que cultiva sentimentos de inveja, que sente ódio, raiva, vingança, toda essa mesquinhez, todos esses sentimentos, esses pensamentos negativos, essa produção, de ideias mesquinhas, picuinhas, ódio, ressentimento, vingança, todo esse mal do nosso coração, esse floral é um dos poderosos florais de transformação. É o azevinho, essa flor é uma flor que é usada, a gente enfeita, embora aqui no Brasil de plástico, mas no hemisfério norte é usado para enfeites de Natal. Então, os sintomas principais desse floral são exatamente a inveja, os ciúmes, crianças muito rebeldes, pessoas frustradas, que depreciam os outros internamente, ficam naquele diálogo. Essa imagem mostra bem, a pessoa pegando uma flor, assim, a beleza, e esmagando a beleza da flor, a beleza do outro, criticando, espetando, e, enfim, todo esse sentimento que acaba pesando contra nós mesmos, esse é um floral depurador, é fantástico, abre o coração realmente. e está entre os flores catalisadores, ou seja, um floral que você pode indicar, ele potencializa o efeito dos outros florais. Vamos seguindo, então, esse é o final da sexta, essa foi a sétima aula, e se você quiser mais informações, procure no site mariofialho.com ou no blog mariofialho.com. E você pode também conseguir o seu certificado online dessas aulas que você assistiu, mais informações no site, não deixe de conferir. Foi um prazer estar com vocês, até a próxima.